Esse é o Volkswagen Goal geração 5.1.6, a versão que não é bomba, desse carro aqui que vendeu bastante e você sabe muito bem como é que é. Mas será que vale a pena comprar esse carro hoje em dia? É isso que você vai ver agora comigo no vídeo. Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e vambora! A quinta geração do Volkswagen Goal, que na verdade é a terceira geração, né? Porque cada modelo que sai o pessoal chama de uma geração. Esse aqui, gente, o Goal G5, é um carro que fez muito mais sucesso que os seus antecessores, vendeu pra caramba. Só que você sabe que no lançamento deu muito defeito, principalmente a versão 1.0, que o motor dava pau direto, garantia, tinha que trocar motor, é uma confusão danada. Mas esse aqui, por encrença que parível, 1.6, teve alguns problemas? Sim, teve, mas foi muito pouco. Por isso que esse carro aqui é bastante confiável até hoje. E esse carro aqui foi gentilmente cedido pelo nosso parceiro aqui do canal, a Turin Motors, que é uma loja de carros aqui do Rio de Janeiro. Então, peço a sua força para você seguir também a Turin nas redes sociais, conferir o site deles, porque quem sabe você se interesse por algum carro deles. Contatos e links estão embaixo no comentário fixo do vídeo. E agora vamos falar do design do carro, porque na minha humilde opinião de bosta, é o Goal mais bonito que a Volkswagen já fez, né? E aqui na dianteira temos esses faróis aqui, que nessa versão já são em foco duplo, e também aqui o farol de neblina, né? E se você acha que esse carro aqui não se baseou em nenhum outro carro da Volkswagen para ficar assim, você está redondamente enganado, porque ele é muito parecido com a Tiguan da geração anterior nessa sua dianteira, né? Mas agora quero saber de você, na sua opinião, qual é o Goal mais bonito? Fala para a gente aí nos comentários. E vendo assim de ladinho, o visual do Goal também agradou bastante, porque tem uma boa harmonia com a dianteira e também com a traseira, né? E nessa versão aqui temos roda de ferro com calotinha do Volvo Aro 14, e nessa versão aqui o retrovisor também não tem nenhum repetidor de seta. E essa aqui é a belíssima rabeta do Goalzinho G5, que na minha opinião também é muito legal, muito bonita, que na época chamava muita atenção, né? Aqui você tem o logotipo 1.6 para designar a motorização não bombástica desse carro, as lanternas aqui também ficaram muito bonitas, muito bacanas. Aqui embaixo você não tem nenhum sensor de estacionamento e nem câmera de ré, mas depois esse carro aqui acabou ganhando também nas versões mais caras, não é verdade? E aqui também é uma coisa que as montadoras mendigavam na época, né? Que era o limpador traseiro, desembaçador e lavador também. E já que estamos aqui na traseira do Goalzinho, eu quero te mostrar o porta-malas, mas antes vamos conferir a chave do veículo, que é essa aí que você está conferindo na sua telinha, né? Se trata de uma chave padrão, do tipo canivete, com telecomandos para você trancar o carro, abrir o carro e também acionar o porta-malas, que pode ser aberto por dentro, no botãozinho que já já vamos ver, ou introduzindo a chave ali no buraquinho convencional, né? Mas vamos apertar aqui, que é mais fácil. E agora vamos ver se esse carro aqui tem gás natural veicular, que rufa os tambores, olha o mistério. Olha só, pessoal, o Goal G5 sem GNV no Rio de Janeiro, que surpresa, que milagre, viu? É, apesar que se você quiser colocar um gás, você vai matar o porta-malas, mas até que o motor aceita muito bem, viu? E aqui temos 285 litros de capacidade, maior do que o do novo Peugeot 208, né? Que vergonha, viu, dona Peugeot? Um carro novo com porta-malas menor do que o do Goalzinho, né? Fazer o quê? Mas aqui o acabamento é parcialmente revestido, porque ali atrás do banco você vê lataria, mas aqui também temos iluminação e por onde passa a bagagem você vê a lataria crua e nua, né? Pelo menos aqui em cima temos um pequeno revestimento para tampar a máquina do limpador traseiro, né? Fazer o quê? Mas e aí, você está gostando do vídeo? Eu espero que sim. Então te peço para seguir a Turim Motors no Instagram, seguir a gente também nas redes sociais e se inscrever aqui no canal caso você seja novo. Agora vamos lá ver a parte mecânica desse carro que é muito interessante. Vamos lá! E esse aqui é o motor 1.6, 8 válvulas, o EA111, né? Eu sei que a versão 1.0 não é tão confiável como essa, que deu muito mais defeito, mas não se engane que esse carro aqui passou batido não, porque teve sim poucas unidades que deram problema. Mas se você for comparar com 1.0, é praticamente insignificante, né? Por isso que esse carro aqui é mais confiável, ainda mais esse aqui 2012, né? Que já está na virada ali do facelift, pode pegar e ficar tranquilo, é só cuidar bem, trocar óleo na hora certa que você vai ter um motor muito bom durante anos. E esse conjunto aqui entrega para o carro 104 cavalos no etanol e 101 na gasolina a 5.250 rpm, 15.6 kg de torque no etanol, 15.4 na gasolina a 2.500 rpm. A sua relação peso-potência é boa, viu? 9.1 kg por cavalo. E a sua relação peso-torque é de 60,5 kg por kgfm. E o nosso golzinho pesa 944 kg. Uma vantagem desse motor aqui, além de ser mais confiável que a versão 1.0, é que além de andar bem, consumir quase igual a 1.0, a manutenção é muito barata. Tem peça pra caramba, mão de obra tranquila também. E se você tivesse que fazer esse motor aqui também, pasme, não é tão caro, né? Mas ali você está vendo um imenso tanquinho de partida frio por causa da idade do projeto mesmo, né? Fazer o que aqui? Nem digaria padrão Volkswagen, né? Nenhuma manta acústica, varetinha, até que é totalmente aceitável. Agora vamos lá dentro conferir espaço interno, acabamento e equipamentos também. Vamos lá! E esse aqui é o interior do Golzinho G5 1.6 2012. Você pode ver que é um visual agradável até hoje, na minha opinião, viu? O acabamento aqui naturalmente é de plástico duro, porém a textura até que não é das piores. Os encaixes também são razoáveis. Agora aqui na porta, a mesma coisa do painel, em cima é plástico duro com essa texturinha aqui. A maçaneta prateada. E aqui temos uma forração de tecido também para você não ralar o seu cotovelo no plástico cru, né? O pegador de porta também plástico. Aqui embaixo um pequeno porta-objetos. E chegando aqui no meio do painel, você pode ver a saída de ar-condicionado que é redonda, né? Colocaram esse apliquezinho cromado, ficou bem legal. Descendo aqui na moldura central, temos a fileira de botão Volkswagen, né? Que antigamente era dessa forma. Eu acho que até hoje é assim também, se não me engano, né? Aqui temos o botão do farol de neblina também, vidros elétricos traseiros, trava do vidro traseiro e botãozinho para você abrir o porta-malas por dentro do veículo. Mas abaixo você pode ver que o som é do tipo um din, não tem como você botar uma central multimídia aqui sem trocar essa moldura, tá? Mas eu acho que está de acordo com a idade do projeto, sim. E aqui embaixo os comandos manuais do ar-condicionado que até que gelam bastante nesse carro, viu? Descendo aqui você tem a portinha 12 volts e também aqui um porta-objetos que você pode colocar aqui uma carteira de cigarro derby, quem sabe, né? E aqui embaixo um porta-objetos também que você pode colocar a sua carteira, o seu celular, etc. e tal. Um porta-copos duplo também. E o console do carro acaba por aqui, né? E essa aqui, pessoal, é a alavanca de câmbio manual de cinco marchas do Golzinho que, na minha opinião, é uma das melhores transmissões manuais que já havia aqui no Brasil, né? Olha só, encaixe macio, curtinho, parece uma manteiga, cara. Eu gosto muito dos câmbios manuais a Volks, né? Aquela caixinha clássica que vinha no Polo Antigo, Gol, Fox. Eu acho que até os carros de manuais hoje também usam essa mesma transmissão manual, viu? E aqui temos o famigerado, o querido, o mais aclamado freio de mão do tipo Giromba que muita gente adora puxar. Ai, que delícia! E você pode ver que o console acaba, como já falei. Aqui temos carpetão mesmo com freio de mão, como já mostrei. E aqui o dono adaptou esse encocho de braço que você pode colocar para cá quando for usar o freio de mão. Mas aqui é colchoado, né? O carro é manual, mas é um conforto a mais. Então, é um acessório universal que ficou legal nesse carro, né? E esse aqui, pessoal, é o banco do Golzinho G6 2012 1.6, né? Um banco de padronagem cinza. Aquele padrão Volkswagen que muita gente já conhece. Mas é um banco até que equilibrado, viu? Deixa eu ver se esse aqui está com folga. Isso aqui, gente, sempre tem em todos os gols, né? Aquela buchinha de plástico acaba ficando folgada. Você tem que trocar, mas é natural, viu? É coisa de gol. Já tive dois gols e os dois tiveram isso. Mas sim, tecido sintético, áspero, normal. Tem que tomar cuidado para não encardir. Até que são equilibrados para essa categoria e época do carro também, né? E agora vamos conferir o porta-luvas do carro, mais conhecido pela gente aqui como porta-trabuco. Vamos lá. Desceu aqui, não é suave. O espaço até que é bom, né? Esse carro aqui tem um lugarzinho para colocar iluminação, mas não veio de fábrica, ou seja, adequado para você camuflar o seu 38 cano curto sem dificuldade, né? Aqui no banco do motorista temos regulagem de altura também manual, convencional. E a posição dirigir, gente, do golzinho, muita gente acha baixa, eu acho legal. Eu curto essa posição não tão alta, né? O painel da Volkswagen geralmente é mais elevado. E aqui, deixa eu ver. É, esse aqui... Esse aqui não tem regulagem nenhuma de altura do volante nem profundidade não. Ou seja, normalzão mesmo, daquela época os carros eram muito mais básicos, né, pessoal? E esse aqui é o volante do carro, totalmente simples, emborrachado, não é forrado de couro. Esse aqui, como desgastou, mandaram fazer essa capinha e ficou muito legal. Essa versão aqui não tem nenhum airbag, porque na época não era obrigatório, mas era opcional, né? E poucas pessoas pagavam esse pacote de opcional. É o volante basicão, não tem comando de nada. E, meus amigos, para a sua época, esse carro aqui é um carro bastante completo, porque ele tem o kit de dignidade, que é a direção assistida, do tipo hidráulica, que já já vão ver, ar-condicionado, vidro, trava e mais algumas coisinhas, né? E para hoje em dia também atende totalmente, porque deixa o motorista minimamente digno ao rodar, né? A direção aqui assistida, do tipo hidráulica, você pode achar um pouco pesada, porque é um sistema mais antigo, hoje em dia tudo elétrico, mas é a época do carro, é isso aí que tinha mesmo, né? O ar-condicionado que gela muito bem, como já falei. Aqui na porta temos comando de travas e vidros dianteiros, né? Deixa eu ver aqui, de um toque, ó. Os dois aqui na frente, para subir e para descer. E aqui atrás, não é de um toque, você tem que segurar o dedão mesmo, mas pelo menos tem, né, pessoal? E logo aqui ao lado da maçaneta da porta, temos também comandos de retrovisores elétricos. Você pode ver que o carro é completinho, não é para a sua época, né? Aqui do lado do painel, você tem a tampinha do porta-fusível, que você tem um porta-objetos também. Subindo aqui na alavanca de luzes, você não tem função automática, lógico, né? O carro de entrada daquela época não tinha isso. É normalzinho aqui do lado mesmo, perdeu aquele botãozinho de gol das outras gerações antigas, né? Limpando o convencional, não é automático, né? Carro de entrada, né, pessoal? Não vamos cobrar isso do golzinho. Mas agora vamos conferir aí o painel de instrumentos e ver como ele é. Vamos lá! E esse aí é o painel de instrumentos do Golzinho G5 1.6 2012, pessoal. Na minha opinião, é um painel bonito para a época também, né? Até hoje, até que envelheceu bem. Temos aí iluminação na cor branca, com detalhes em vermelho. E essa versão aqui já tem conta-giros, né? Marcador de temperatura do motor, muito bom. Marcador de combustível e também velocímetro. E naquela telinha ali, você tem a quilometragem total, a quilometragem parcial e a hora do carro, que está de regulado aí, como você pode ver, né? Essa versão aqui não tem computador de bordo, mas as versões mais completas, sim, já tinham também o computador de bordo com multifunções. E aqui em cima no retrovisor interno, retrovisor manual mesmo convencional, logo aqui no teto temos as luzes individuais de leitura e também gerais, né? Como a mano figurino. Aqui no parasol do carona temos espelho sem tampa e sem luz também. E aqui do motorista temos espelhinho com tampa e sem luz. Tudo como você deveria esperar de um carro dessa idade, dessa categoria, né, pessoal? Bem, o Golzinho aqui é um carro agradável, né? Hoje em dia tem uma excelente saída no mercado, pessoal. Esse carro aqui quase que eu não consigo gravar, porque ele entrou e já está sendo vendido, só para você ter uma ideia, né? Agora vamos lá atrás para conferir como é lá. Então, vambora! E aqui estamos na parte traseira do nosso Golzinho 1.6, geração 5, 2012 e o espaço aqui até que é bom para a sua época, viu? Você pode ver que para o teto aqui a minha cabeça, deixa eu ver... Um dedinho quase raspando o chifre no teto. E para mim, que você sabe que eu tenho 1,77m de pura delícia de posa, com banco regulado para mim e no motorista, a distância aqui é essa, gente. Até que tem um pouquinho mais de quatro dedos, né? Você pode ver que o espaço é bem legal até para hoje, né? Os meus pés circulam com certa facilidade. Tudo bem que não é grande coisa, mas eu acho que o espaço aqui ainda agrada. Por isso que muita gente roda muito com esse carro até hoje no Uber. Tudo bem que aqui para três passageiros fica um pouquinho complicado, né? Já o nosso banco traseiro aqui, gente, é simples, né? Temos apenas aqui dois encostos de cabeça, cinto de três pontas só para quem vai dos lados. No meio aqui, padrão, abdominalzão mesmo, raiz das antigas, né? Não tem nenhum tipo de ancoragem isofix. E aqui também cabendo dois adultos. E talvez um efeito muito magrinho aqui no meio, porque o espaço aqui não é tão largo, né, pessoal? Porém aqui o túnel central é um pouco alto, mas não é tão baixo, né? Está mais ou menos mediano, né? Atrás do banco do carona temos aqui um porta-revistas para você levar aquela sua revista marota da Carla Pérez dos anos 90 que eu estou ligado, né? Atrás do banco do motorista não temos nada. E aqui, gente, no final do console, que não tem console, apenas o freio de mão giromba mesmo, aquela capinha de couro, né? Sintético, não temos console nenhum, logicamente. Nada para você ligar o seu celular carregando e conferir a saga de estertigresa, a nossa musa aqui do canal, né? O acabamento da porta aqui atrás é igualzinho lá na frente, totalmente em plástico, a textura igualzinha, uma sanetinha prata. Aqui embaixo você tem aquela área em tecido, né, para você não raspar o seu cotovelo no plástico, coisa que hoje em dia o polo não tem, né? Mas o golzinho tem ainda. Fazer o quê? O pegador de porta aqui, botão do vidro, deixa eu ver aqui. O engraçado é que no botão aqui atrás ele funciona de um toque. Lá na frente tem que segurar o dedão, né? Vamos ver aqui como é que abre. É, praticamente tudo, sobrou aqui uns quatro dedinhos. A visão é muito ampla também aqui atrás, né? Aqui no teto não temos nenhuma luz aqui atrás, coisa de carro de entrada, que hoje em dia tem muito carro mais caro que não tem. Alças PQP para quase todo mundo, porque para o motorista não tem. É muito útil, né? O polo não tem, o Gol novo não tem, mas o Golzinho G5 tem, né? Agora vamos na pista testar esse carro para ver como ele se comporta, porque esse motorzinho 1.6 eu gosto muito. Então vamos lá. Mas é isso aí, estamos a bordo do Gol G5 1.6 2012. E como é dirigir esse carro? Gente, se você já conhece o Gol, vai saber que todo o Gol é mais justinho, é mais durinho, faz mais curva do que um Palio, por exemplo. Não é mais confortável que um Palio, né? Porque o Palio é mais macio, alguns são até bobões. Mas esse carro aqui é todo justinho, todo durinho, mas não é desconfortável não, tá? Tem uma coisa boa também, porque a suspensão desse tipo aqui é mais robusta, aguenta mais tranco, não é verdade? Então a suspensão do Gol é muito valente e você com certeza vai se adaptar, não é desconfortável e nem nada não. Uma outra coisa que eu gosto bastante nesse carro aqui, né? Todo Gol, né? Esse câmbio aqui, gente. Que câmbiozinho macio, cara. Muito bom de você trocar marcha. Os engates são curtinhos, sabe? Cara, é muito bom. Gosto muito desse câmbio aqui, que também tem vários outros carros da marca que você sabe muito bem como é que é, né? Esse aqui, pessoal, por ser 1.6, ele é um motor muito mais elástico do que 1.0, logicamente. Esse motor aqui anda, viu? Pena que a gente aqui no nosso circuito não tem muito espaço para dar uma esticada, mas é a A111 1.6, o bichinho anda, viu? Eu lembro que a polícia aqui do Rio usou Voyage com esse motor aqui. Inclusive, usou até esse Golzinho mesmo, 1.6 aqui, G5. E os caras andavam muito. Perseguiu um vagabundo aí, alucinado, cara. Esse motorzinho aqui é muito valente. Eu gosto bastante. Tanto que esse motor está em linha até hoje, né? Nas versões manuais aí de Gol Voyage também é saveiro, né? Mas, gente, a confiabilidade desse motor aqui, ao contrário do 1.0, esse aqui é mais tranquilo de você comprar. Mas, como já falei, toma cuidado. Faça a manutenção preventiva em dia. Se você vacilar, troca de óleo, você vai dar borra nesse motor aí. Aí você já viu. Então, troca o óleo, cara. Troca esse bobear um pouquinho antes do prazo para você ter essa segurança mecânica, né? Assim, digamos. Mas, é um motor que agrada totalmente na cidade, na estrada. O carro tem um bom fôlego em baixas rotações. Em alta também o carro anda muito bem. Pois é, gente. É um motorzinho muito bom. Estava doido para gravar um Gol com esse motor aqui, viu? Já gravei, inclusive, o Gol G5.0. Agora, o link dessa avaliação está na descrição para você. E o novo Gol 1.0, três cilindros também. Tem vídeo aí com link na descrição para você. Agora, vamos falar do consumo, né, pessoal? Bem, esse carro aqui não é tão econômico, justamente por causa da idade do seu projeto. Mas, por incrível que parível, o consumo do 1.6 é muito similar ao do 1.0. Por isso que sempre, além da confiabilidade mecânica, já que esse carro aqui desvalorizou bastante, procure o motor 1.6, seja Gol, Voyage ou Fox, porque vale mais a pena. É mais confiável, anda mais, tem mais fôlego e o consumo é muito parecido. E aqui, não temos computador de bordo, infelizmente, para a gente tirar a nossa média. Mas eu vou deixar na tela aí os números oficiais do Inmetro para você conferir, porque média é aquilo, né, pode ser para mais ou para menos. Inclusive, se você tiver um carro desse aí, comenta para a gente aí saber qual é o seu consumo, sem mentiras, viu, na estrada e na cidade. Mas sim, esse carro aqui agrada muito no seu conjunto mecânico. Pode ver que eu estou de quinta numa subida, o giro está baixo. Então, receitinha para você andar tranquilo e economizar combustível. Esse carro aqui vai obedecer perfeitamente, viu? Agora não temos mais tantas coisas para falar, né, porque é um carro que é relativamente simples, né? É um carro que, infelizmente, essa versão aqui não tem nenhum airbag, não tem freios ABS, não tem nada de segurança. Então, tome cuidado, gente, porque naquela época esses itens não eram obrigatórios em 2012, né? E pacotes opcionais com isso quase ninguém comprava, né? Agora vamos falar dos pontos positivos e negativos do nosso golzinho 1.6 antibomba 2012. Vamos lá! Bem, gente, começando a falar das coisas boas desse carro aqui. Esse carro aqui, ele é até hoje muito bem aceito no mercado. Você sabe que eu estou gravando esse carro aqui. Ele é da Turin Motors, da loja do meu primo, o nosso parceiro aqui do canal. Esse carro aqui mal entrou para vender e hoje, na gravação desse vídeo, ele já foi vendido, meus amigos. Pois é, é incrível como o Gol tem uma rotatividade incrível no mercado de usados. E a primeira vantagem é essa, o mercado desse carro aqui é excelente, gente. Se você tem um Gol desse assim, em bom estado, cara, ó, vende rápido, muito rápido. Então o Golzinho é excelente de mercado. E esse aqui, justamente por ser 1.6, tem um ótimo custo-benefício. O carro é bem equipado, esse aqui é bem completinho. Só não tem alguns mimos aí, como computador de bordo, luz aqui em cima no para-sói e outros detalhes, né? Mas esse carrinho aqui é bem completinho, tem um kit de dignidade e algumas coisitas a mais, né? Outra coisa também, que já falei do motor, é confiável, é barato de manter. Então, uma ótima pedida de usado abaixo dos 30 mil reais aí, que tranquilamente você vai se satisfazer, viu? Agora vamos falar aí dos pontos negativos desse carro, né? Porque nem tudo são flores, né, pessoal? Vamos lá! Uma coisa que eu tenho que falar, gente, que eu sempre falo aqui no canal, é segurança. Esse carro aqui, na época, vai ser difícil de você achar um carro desse aqui com airbags, ABS, essas coisas aí. Então, tome cuidado, porque é uma coisa negativa que não invalida a compra do carro, porque se trata de um carro usado, né, já no mercado há bastante tempo. Então, fique ligado nisso aí. Um outro ponto negativo desse carro aqui, não vou nem dizer do carro em si, se da situação desse carro. É difícil de você achar um carro desse aqui, 1.6, íntegro dessa forma aqui. Porque os 1.6 são mais visados que 1.0. 1.0 está tudo moído também, né? Você sabe que Gol, hoje em dia, é difícil você encontrar usadinho nessa idade aqui em bom estado. Mas 1.0 você consegue achar com mais facilidade do que 1.6. Porém, se você achar, feche negócio 1.6, porque é muito bom. Bem, pessoal, se tiver mais alguma coisa, eu vou deixar na tela aí para você conferir, viu? Porque esse carro aqui praticamente, claro, que dada as considerações de projeto e idade, não tem muitos pontos negativos não, tá? Isso é tudo que eu tinha que falar. Mas agora vamos concluir o vídeo com o nosso veredito final. Afinal, recomendo ou não recomendo o Golzinho G5, 1.6. Vamos lá, gente. Eu acho que você já sabe da minha resposta. Óbvio, né? Elogiei o carro aí nos pontos que ele merece ser elogiado. Critiquei também aonde devem ser criticados, né? Outra coisa, gente. Não espere muito conforto desse carro aqui, né? Porque ele é notavelmente menos confortável do que o Palio da sua época. Que, inclusive, fiz vídeo dele aqui no canal. O link está aí embaixo na descrição para você conferir, viu? Todo mundo sabe da fama do Gol G5 por causa do motor 1.0. Tem muita gente que nem sabe que o 1.6 é muito mais confiável. Repito mais uma vez, porque falar nunca é demais, né? Toma cuidado com a manutenção desses carros, porque esse aqui mesmo sendo muito mais valente, você tem que trocar o óleo certinho, senão dá porra no motor. 1.0, já gravei, repito, o link está aí embaixo. É complicado porque teve muito carro dando problema. Esse aqui também teve, só que número menor. Mas, no geral, sim. O Golzinho é um carro muito recomendado aqui no canal, com essa motorização que eu recomendo. Anda bem, bebe quase igual 1.0 e é mais resistente. Então, Volkswagen Gol G5 1.6 2012, que é um dos últimos G5, né? Totalmente recomendado e aprovado aqui pelo canal Meu Carro Lifestyle. E esse foi o vídeo do Gol G5 1.6 2012. Gostou do carro? Conta para a gente aí nos comentários. Se você tem, já teve. Se você gosta, se você não teria. Conta tudo para a gente aí embaixo. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece suas redes sociais. Siga também a gente nas redes sociais. Deixe aquele seu like esperto. E se você caiu de paraquedas aqui no canal É Novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí, ative o sininho das notificações também. E se você gosta de videogames, conheça o meu canal de games aqui no YouTube. Mas estamos juntos. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!